Quem é daqui das antigas sabe que eu fazia tour para o Brechó há muito tempo e eu amo fazer isso, tava morrendo de saudade e vou levar hoje vocês comigo para fazer um tour de Brechó aqui pelo centro de São Paulo, que é onde eu moro. São muitos Brechó que eu ainda não conheço, alguns não sei se existe ou não, porque Brechó é uma ciência inexata, a gente acha os endereços de gente tem que lá confirmar se realmente é verdade. Agora com o tiktok e com a galera que fuça Brechó, isso melhorou muito, mas ainda tenho uma planilhona de endereços que não sei se são reais, ainda não, muita coisa abriu e fechou na pandemia, então eu peguei uma listinha aqui de endereços, meu caderninho vou levar comigo e vou bater perna hoje, espero que a gente ache coisas legais e que eu não seja roubada com essa câmera aqui no centro de São Paulo. Fé, fé, fé. Primeiro Brechó fechado, Brechó xodó triste por você, que eu não vou entrar aí para ver o que você tem de bom. Esse Brechó eu já fui algumas vezes, ele é apertadinho, tem que pedir para a moça liberar para você entrar, até que dá para achar umas peças legais viu, tem bastante coisa, você só é obrigada a ficar ouvindo da Atena passando na TV enquanto você garimpa suas peças, o que é bem triste. Preços tem uma média de 30 a 60 reais, você não encontra nada por menos de 20 e as jaquetas, vestido de festa, ficam em torno de 70 a 100 reais, eu não lembro de ter visto nada mais caro do que isso. Olha essa camisa aqui, 30 reais, não sei porquê, mas eu gostei disso aqui, tá no limite entre o brega e o estiloso assim, achei. Olha essa bolsa aqui, jeans tie-dye, outra coisa que eu acho que vai voltar. Esse segundo Brechó eu entrei achando que ia ser aquele Brechó bagunça, que você tem que lutar para achar uma coisa boa, mas você acha por um preço bom, mas não, você tem que lutar para achar uma coisa boa e ainda acha por um preço caro. Brechó às vezes é bem creepy viu, mas isso aqui, o que que é isso aqui? Um altar para boneca, um manequim, uma boneca doida. Tinha até um segundo dar abarrotado de roupa, mas eu não encontrei nada que valesse o preço. Não gostei muito de nada, achei a energia meio pesada, alguns Brechós tem isso, né, vem comigo tapar, eu esqueci de tapar o meu. No caminho encontrei esse outro Brechó, que era mais modesto, não tinha tantas opções e nada me apetenceu novamente. Essa saia aí tava 50 reais, que era a média dos preços que eu tava vendo por lá das peças mais legaisinhas. Agora as coisas começaram a melhorar, peças a partir de 3 reais, as calças aqui eu tô gostando bastante, olha que linda essa aqui, ela é meio que de linho assim, listrada, essa aqui super bonita também, de amarrar 15 reais. Esse foi o Brechó, com uma curadoria mais legalzinha, com os preços mais de Brechó mesmo, que eu encontrei até agora nesse vídeo. Tinha peças de 3 a 60 reais, eu não vi nada muito mais caro do que isso. E olha esse casacão de Patrícia, bem Penelope Charmosa, eu adorei. Eu uso o Brechó Colmeia e tem uma vitrine belíssima, parece que é chique. Olha que lindo! Você já sentiu energia, né? Brechó chique, com curadoria, itens pra casa, acessórios... Aqui são vários brechós, cada espacinho desse é um brechó com a sua própria curadoria. Parece o mundo das fadas aqui, olha isso. Os preços são de 40 pra cima, a maioria das peças que eu achei mais legais, estão por volta de 70 reais. Só que é isso, muito bem cuidados, com uma curadoria bem legal, peças diferenciadas. A Casa Rosa foi um dos brechós que eu mais gostei nessa visita, porque também é um brechó colaborativo, com bastante opção. São vários brechózinhos diferentes e lá no fundo tem uma parte bem grande, cheia de itens pra casa, antiguidades, peças bem legais e em ótimo estado. Eu adorei esse suéter, olha. Não. E essa jaqueta aqui? Os preços, como são vários brechózinhos diferentes, variam bastante. Eu encontrei esse macacão laranja, que foi amor à primeira vista, ele estava a 120 reais, mas virei amiga do Roger, dono do brechó, ele me fez um descontinho e eu levei por 80. Eu achei que valeu super a pena, porque ele estava em ótimo estado. Será que eu levo? E no fim, eu levei. Quando eu estava voltando pra casa, ainda topei em mais um brechó. Tem mais um brechó pelo caminho. Vamos ver o que tem por aqui. Eu entrei, dei uma função nas peças, achei algumas coisas legais, mas é a mesma faixa de preço, gente. 50, 60 reais, as peças mais legazinhas. E não encontrei nada muito a minha cara. No fim, esse dia de garimpo rendeu apenas uma peça, mas eu encontrei algumas opções legais. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.